Oh, biscate velha, fala comigo, bebê! Pensa pra um que hoje eu não tenho companhia Capricha na dose, é hoje que eu esqueço essa mardida Ela machucou, logo eu que só dava amor Porque, porque, hoje eu tô disposto a amanhecer Esse bar, pra essa dor se afogar Derrama a saudade, derrama Cerveja no meu corpo com vontade Ligo pra ela e só atende essa biscate De um chamado pra ser encaminhada para a caixa de mensagem Derrama a saudade, derrama Cerveja no meu corpo com vontade Ligo pra ela e só atende essa biscate De um chamado pra ser encaminhada para a caixa de mensagem Derrama Ela machucou, logo eu que só dava amor Porque, porque, hoje eu tô disposto a amanhecer Esse bar, pra essa dor se afogar Derrama a saudade, derrama Cerveja no meu corpo com vontade Ligo pra ela e só atende essa biscate De um chamado pra ser encaminhada para a caixa de mensagem Derrama a saudade, derrama Cerveja no meu corpo com vontade Ligo pra ela e só atende essa biscate Quero pra ela e só atende essa biscate Derrama a saudade, derrama Cerveja no meu corpo com vontade Ligo pra ela e só atende essa biscate De um chamado pra ser encaminhada para a caixa de mensagem Derrama a saudade, derrama Cerveja no meu corpo com vontade Ligo pra ela e só atende essa biscate De um chamado pra ser encaminhada para a caixa de mensagem Derrama Quem gostou bate palma Chama O Cidacana O Cidacana O Cidacana O Cidacana